Dónde está tu casa? Onde fica sua casa? Está 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 Casa Lar Casa 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 Dónde está tu casa? Dónde está tu casa? Onde fica sua casa? Dónde está tu casa? Dónde está tu casa? Dónde está tu casa? Onde fica sua casa? Dónde está tu casa? Dónde está tu casa? Dónde está tu casa? Dónde está mi novio? Onde está meu noivo? Nóvio Namorado Nóvio 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 Donde está mi nóvio? Donde está mi nóvio? Onde está meu noivo? Donde está mi nóvio? Donde está mi nóvio? Donde está mi nóvio? Onde está meu noivo? Dónde está mi novio? Está mais adelante. Está à frente. Está. 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 Más. Avançar. Más. 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 Adelante. Avançar. Adelante. 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 Está. Más adelante. Está. Está à frente. Está. Más adelante. Está. Más. Adelante. Está. Más. Adelante. Está. Más. Adelante. Está. Más. Adelante. Está. El hotel está más adelante. O hotel está à frente. Hotel. 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 O hotel está à frente. O hotel está à frente. O hotel está mais adelante. Está à esquerda. Izquierda. Izquierda. Está à esquerda. Está à esquerda. La universidad está a la izquierda mayor que A universidade está à esquerda maior que Universidad. Universidade. Universidad. 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 Mayor que Maior que. 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 O. La. 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 Ver. 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 Ver 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 Ida Indo Ida 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 La universidade está a la esquerda maior que La universidade está a la esquerda maior que A universidade está a esquerda maior que La universidade está a la izquierda maior que La universidade está a la izquierda maior que La universidade está a la izquierda maior que A universidade está a la izquierda maior que La universidade está a la izquierda maior que La universidade está a la izquierda maior que Está à direita Certo Derecha Está à direita Está à direita O restaurante fica à direita Restaurante 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 El restaurante está à la derecha O restaurante fica à direita O restaurante fica à direita. O restaurante fica à direita. Está à la vuelta. Está ao virar da esquina. Vuelta. Colo. Vuelta. 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 Está à la vuelta. Está ao virar da esquina. Está à la vuelta. Está à la vuelta. Está ao virar da esquina. Está a la vuelta. Está a la vuelta. Está a la vuelta. O banco está ao virar da esquina. Banco. 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 O banco está ao virar da esquina. O banco está ao virar da esquina. Gostaria de reservar uma mesa para pessoas. Quisiera. Eu gostaria. Quisiera. 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 Reservar. Reserva. Reservar. 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 Mesa. 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 Personas. Pessoas. Personas. 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 Quisiera reservar uma mesa para pessoas. Quisiera reservar uma mesa para pessoas. Gostaria de reservar uma mesa para pessoas. Pessoas. Quisiera reservar uma mesa para 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 pessoas. 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 Quisiera reservar uma mesa para cinco pessoas. Olá. Gostaria de reservar uma mesa para cinco pessoas. Olá. 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 Cinco. 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 Olá. Quisiera reservar uma mesa para cinco pessoas. Olá, gostaria de reservar uma mesa para cinco pessoas. Olá, gostaria de reservar uma mesa para cinco pessoas. Olá, gostaria de reservar uma mesa para cinco pessoas. Uma mesa para dois, por favor. Dois, 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 dois. Favor, 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 favor. Por, 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 por. Uma mesa para dois, por favor. 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 Buenas tardes, necesitamos uma mesa para dois, por favor. Boa tarde. Precisamos de uma mesa para dois, por favor. Buenas. Buenas. Olá, bom. Buenas. 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 Tardes. Tarde. 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 Tardes. 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 Necesitamos. Precisar. Necesitamos. 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 Buen. 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 Buenas tardes, necesitamos una mesa para dos, por favor. Buenas tardes, necesitamos una mesa para dos, por favor. Boa tarde. Precisamos de uma mesa para dois, por favor. Dois, por favor. Buenas tardes, necesitamos una mesa para dos, por favor. La carta, por favor. A carta, por favor. Carta. La carta, por favor. A carta, por favor. La carta, por favor. A carta, por favor. Estamos listos para ver la carta, por favor. Estamos prontos para ver a carta, por favor. Estamos. Estamos. Nos somos. Estamos. 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 Listos. Listos. Preparar. Listos. 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 Estamos listos para ver la carta, por favor. Estamos. Estamos listos para ver la carta, por favor. Estamos prontos para ver a carta, por favor. Estamos listos para ver a carta, por favor. Estamos listos para ver a carta, por favor. quisiera eu gostaria quisiera quisiera eu gostaria quisiera 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 eu gostaria quisiera 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 comer la salada y beber vino, por favor. gostaria de comer o salgado y beber vino, por favor. comer 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 salada salgado salada 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 beber Para beber. 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 Vino. Veio. Vino. 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 Quisiera comer la salada e beber vino, por favor. Quisiera comer la salada e beber vino, por favor. Por favor. Quisiera comer la salada e beber vino, por favor. Comer o salgado e beber vino, por favor. Quisiera comer la salada e beber vino, por favor. Me trae una manzana, por favor? Posso comer uma maçã, por favor? Trae. Traz. Trae. 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 Manzana. Maçã. Manzana. 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 Me trae una manzana, por favor? Me trae una manzana, por favor? Posso comer uma maçã, por favor? Me trae una manzana, por favor? Posso comer uma maçã, por favor? Me trae una manzana, por favor? Me trae una manzana, por favor? Me trae una manzana, por favor? No como carne. Soy vegetariano. Me trae otras opciones, por favor? No como carne. Soy vegetariano. Você pode me trazer outras opções, por favor? No. 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 Carne. 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 Soy. Sou. Soy. 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 Vegetariano Opções Não como carne, sou vegetariano. Me trae outras opções, por favor? Não como carne, sou vegetariano. Me trae outras opções, por favor? Não como carne, sou vegetariano. Você pode me trazer outras opções, por favor? Não como carne, sou vegetariano. Me trae outras opções, por favor? Não como carne, sou vegetariano. Me trae outras opções, por favor? Não como carne. Sou vegetariano. Você pode me trazer outras opções, por favor? Não como carne, sou vegetariano. Me trae outras opções, por favor? Le pido uma manzana? Devo pedir uma maçã? Pido. Pergunto. Pido. 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 Le pido uma manzana? Devo pedir uma maçã? Le pido uma manzana? Devo pedir uma maçã? Devo pedir um cardápio? Menú 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 Le pido um menú? Le pido um menú? Devo pedir um cardápio? Le pido um menú? Le pido um menú? Le pido um menú? Devo pedir um cardápio? Le pido um menú? Le pido um menú? Le pido um menú? Una cerveza, por favor. Uma cerveja, por favor. Cerveza cerveja cerveza 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 uma cerveza, por favor uma cerveja, por favor uma cerveza, por favor Eu gostaria de uma cerveja, por favor. 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 Uma copa de vinho, por favor. Uma taça de vinho, por favor. Copa. 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 Uma taça de vinho, por favor. Uma copa de vinho, por favor. Uma copa de vinho, por favor. Eu gostaria de uma cerveja, por favor. Eu gostaria de uma cerveja, por favor. Eu gostaria de uma cerveja, por favor. Quisiera de uma cerveja, por favor. Quisiera de uma cerveja, por favor. Quisiera uma copa de vino, por favor. Tengo hambre. Tenho fome. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tenho fome. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. A que hora vamos a comer? Tengo hambre. A que horas vamos comer? Tenho fome. Hora. hora vamos A que hora vamos a comer? Tengo hambre. A que hora vamos a comer? Tengo hambre. A que horas vamos comer? Tenho fome. A que hora vamos a comer? Tengo hambre. A que horas vamos comer? Tenho fome. A que hora vamos a comer? Tengo hambre. Tengo sed. Tenho sede. 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 Sed. Sed. Tengo sed. Tengo sed. Tenho sede. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Tengo sed. Poderia tener uma copa de água, por favor? Tengo sed. Poderia me dar um copo de água, por favor? Tenho sede. Poderia. 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 Tener. Ter. Tener. 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 Agua. 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 Poderia tener uma copa de água, por favor? Tengo sed. Poderia tener uma copa de água, por favor? Tengo sed. Poderia me dar um copo de água, por favor? Tenho sede. Poderia tener um copo de água, por favor? Tenho sede. Eu sou vegetariano. 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 A que hora chega o tren, ônibus? A que hora chega o tren, ônibus? Disculpe, a que hora chega o tren a la Ciudad de México? Con licença, a que horas chega o tren para a Cidade do México? Disculpe. Con licença. Disculpe. 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 Ciudad. Cidade. Ciudad. 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 México. 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 Disculpe. A que hora chega o tren a la Ciudad de México? Disculpe. A que hora chega o tren a la Ciudad de México? Disculpe. A que hora chega o tren a la Ciudad de México? Disculpe. A que hora chega o tren para a Ciudad de México? Disculpe. A que hora chega o tren a la Ciudad de México? Desculpe, a que hora llega el tren a la Ciudad de México? Um billete sencillo para Cancún, por favor. Uma única passagem para Cancún, por favor. Bilhete, 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 bilhete. Sencillo, simples. Sencillo, sencillo, sencillo. Cancún, Cancún. Cancún, Cancún. Um billete sencillo para Cancún, por favor. Uma única passagem para Cancún, por favor. Um billete sencillo para Cancún, por favor. Um billete sencillo para Cancún, por favor. Uma única passagem para Cancún, por favor. Um billete sencillo para Cancún, por favor. Necesito um billete sencillo para Cancún, por favor. Preciso de uma passagem única para Cancún, por favor. Necesito. Necesito. Precisar. Necesito. 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 Necesito un billete sencillo para Cancún, por favor. Preciso de uma passagem única para Cancún, por favor. Necesito um bilhete sencillo para Cancún, por favor. Preciso de uma passagem única para Cancún, por favor. Necesito um bilhete sencillo para Cancún, por favor. Necesito um bilhete sencillo para Cancún, por favor. Preciso de uma passagem só de ida para Cancún, por favor. Pasagem 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 Necesito um passagem de ida para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida para Cancún, por favor. Preciso de uma passagem só de ida para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida para Cancún, por favor. Preciso de uma passagem só de ida para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida para Cancún, por favor. Uma passagem de ida e volta para Lima, por favor. Lima 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 Necesito um passagem de ida e volta para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida e volta para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida e volta para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida e volta para Cancún, por favor. Necesito um passagem de ida e volta para Cancún, por favor. Uma passagem de ida e volta para Lima, por favor Quisiera un passage de ida e volta para Lima, por favor. Por favor. Quisiera um passagem de ida e volta para Lima, por favor. Gostaria de uma passagem de ida e volta para Lima, por favor. Gostaria de uma passagem de ida e volta para Lima, por favor. Buen viaje. Boa viagem. Viaje. Jornada. Viaje. 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 Buen viaje. Buen viaje. Boa viagem. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Boa viagem. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje. Buen viaje e que te diviertas. Boa viagem e divirtas-se. Diviertas. Divirtas-se. Diviertas. 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 Buen viaje e que te diviertas. Buen viaje e que te diviertas. Boa viagem e divirtas-se. Buen viaje e que te diviertas. Buen viaje e que te diviertas. Boa viagem e divirtas-se. Buen viaje e que te diviertas. Felizes vacaciones. Boas ferias. Felizes. Felizes. Felices. Felices. Vacaciones. Férias. Vacaciones. 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 Felices vacaciones. Felices vacaciones. Boas ferias. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Boas férias. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Felices vacaciones. Adiós e felices vacaciones. Adiós e boas festas. Adiós. 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 Felices. 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 Adiós e felices vacaciones. Adiós e felices vacaciones. Adeus e boas festas. Adiós e felices vacaciones. 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 O que é isso?